E aí pessoal, beleza? Mudete aqui e hoje eu vos trago a solução mais rápida até o momento dessa parte do easter egg. Eu gostei muito, a Trenark botou a galera para estudar, isso aqui foi um diferencial, é algo novo. Botou a galera para quebrar a cabeça, mas agora eu já vos trago uma solução muito mais rápida que isso. Que você não precisa quebrar a cabeça, nem perder muito tempo. Mas antes de mostrar a solução, eu acredito que ainda tem gente que não saiba como resolver esse problema, assim como eu não sabia também no início, ainda fui zoado. Tem anos que eu não estudo, então não precisa se preocupar, não é só você. Eu estou jogando agora partida pública, então estou vendo muita gente quebrando a cabeça aí. Então aqui na barra de pesquisa do vídeo vai ter o momento exato para a solução correta que você precisa, mas antes eu acho muito importante ensinar como resolver isso aqui. Assim como eu demorei a entender, também teve gente que demorou a entender. E nesse vídeo você vai entender tudo. Tem um modo fácil já no final do vídeo como você resolver, mas para quem quer aprender é só continuar acompanhando o vídeo. Bom, olhando assim à primeira vista parece muito complicado, mas é bem simples. São dois passos. A parte 1 é descobrir o valor de x, y, z no quadro. E depois a parte final é fazer a equação. Então primeiro precisamos descobrir o valor de x, y, z. Então aqui temos o x, que é uma bolinha preta embaixo e uma bolinha branca em cima. Agora temos que olhar no quadro e ver onde está esse exemplo. Na linha reta ali de 1 tem esse mesmo símbolo, que é bolinha preta e bolinha branca. E embaixo dela está o número 1. Então o número do x, no caso, vai ser 11, que é na linha horizontal e na linha vertical. Entendeu? Então o x vai ser 11. O y está logo no começo, então ele é 2 e embaixo dele tem 2. Então o y é 22. E z é o segundo símbolo, ele está na linha do 2 e embaixo dele tem o número 1. Então o z é 21. Bom, eu acho que ficou claro, né? Espero que tenha ficado claro. Então agora temos que ver a outra parte do quadro para terminar esse exemplo. Bom, então já temos aqui o valor de x, y, z. Agora é só fazer a conta para saber o valor final. Ali a opção 1 está 2x mais 11. Então o resultado ali é 2 vezes o x é 11. Então a conta vai ser 2 vezes x, que é 11. Então 2 vezes 11 quanto que é? 22. 22 mais 11 é 33. Agora vamos fazer a parte 2. 2 é 2 vezes z, z é 21, mais y, que y é 22 e no final menos 5. Então fica 2 vezes 21 é igual a 42, mais 22 é igual a 64, menos 5 é igual a 59. Então aqui a conta vai dar 59. é y mais z menos x. Então vamos fazer aqui, ó. y é 22, 22 mais z, que é 21, vai dar 43. 43 menos x, que é 11, 43 menos 11 vai dar 32. Bom, e agora você tem o resultado final de x, y, z. Então é assim que faz. Se você perde tempo, eu não consigo fazer isso de cabeça. Minha memória não está boa. Para memorizar tantos números é um pouco ruim. Geralmente se eu fizer isso aqui, eu vou ter que pausar e ir anotando, então escrevendo aqui no PC. Bom pessoal, vale lembrar também que às vezes o número dá negativo, mas isso não influência em nada. Se der menos 5, se der menos 9, menos 22, não importa. É só você colocar o número igual, beleza? Mas agora tem a solução, que é a melhor coisa que aconteceu até agora. Que já fizeram um site que você só pega ali o desenho do x, do y e do z, joga no site e funciona. Acabei de testar e está funcionando perfeitamente. E a salvação para a gente fazer o easter egg um pouco mais rápido. E lembrando que essa forma aqui que eu ensinei é a mais difícil de você fazer. Tem a forma também de bolar isso, que é você dando 5 mil para o pack, que ele resolve a conta para você e já te dá o código. Mas agora está muito mais fácil e barato. Mas eu acho que nunca mais o pack vai ver nosso dinheiro depois desse exemplo que eu vou ensinar agora. Bom, agora você vai olhar no PC, você vai ver ali x, y, z. Você vai abrir o site. É só você botar o símbolo lá igualzinho. Está aqui no PC e vai dar o resultado final, como eu estou fazendo. Então o passo demorava um tempinho, custava 5 mil pontos. Agora está rápido e de graça. Bom, simplesmente é isso. Então vou pedir se você chegou até aqui, você não esquece de deixar um like nesse vídeo. Deixa um comentário também para ajudar o canal. Não esquece também de ver outros vídeos aqui no canal, beleza? Ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.